Questão de debate na área de segurança pública, o uso de câmeras nos uniformes de forças da polícia em todo o Brasil recebe hoje um manual de padronização e normas. O documento não obriga o uso desses equipamentos, mas serve de guia para estados que já adotaram a medida e para aqueles que discutem a viabilidade das câmeras. O uso do monitoramento de áudio e vídeo para a força de segurança foi recomendado no relatório do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Se um órgão nacional aponta, mesmo sendo por um instrumento que parece não ser tão poderoso, que é da recomendação, mas alguém já aponta, olha, se for fazer, se for possível fazer naqueles termos, e aí os estados já comecem a seguir um padrão. Quando esse padrão deixar de ser difícil de alcançar do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista material, talvez aí sim seja o momento de vir uma norma, o Conselho regula aquilo que a lei ainda não tratou, por exemplo. Se sobrevier uma lei, por exemplo, impondo aquilo que aqui estamos indicando como recomendação, poderia ser um passo adiante.